Tirinhas de frango empanado no forno Ingredientes 2 filés de frango Sal a gosto 1 e 1 e 1 xícara de cornuflaques sem açúcar 1 e 1 xícara de parmesão ralado 1 ovo 1 quarto de xícara de leite, em uma tábua, tempere o frango com sal, corte em tiras e reserve. Coloque o cornuflaques em um saquinho, aperte com as mãos para triturar e transfira para uma tigela. Adicione o parmesão, misture e reserve. Em outra tigela, bata o ovo, adicione o leite, o sal e misture. Passe as tiras no ovo, depois no cornuflaques para empanar e disponha em uma assadeira com papel alumínio. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 30 minutos e, quando ficar crocante, é só servir. Tirinhas de frango E aí